Ok, braço colado, então, simbora, vamo entrar! Todo mundo cantando! Iemanjá, Iê, Iemanjá, Ariadasona, Senhora... A Porta Bandeira, né? Ela vem de que, gente? Nossa Senhora Aparecida, olha, uma fantasia divina com esse tom azul nos faizões e no manto, que é uma riqueza de beleza, é sagrada essa roupa. E, é claro, o barracão, essa galera aí forte, que trabalha muito, que fazem as coisas acontecerem pra gente. Água de DG, política! Água da Ponte do Rio que corre pro mar! Da lenta água, da gente na brilha! Opa de Avelina, da Serinha Avelina! Água de DG, política! Água da Ponte do Rio que corre pro mar! Água! Água da Ponte do Rio que corre pro mar! Água da Ponte do Rio que corre pro mar! Água da Ponte do Rio que corre!